O outro pé ainda tem, esse aqui ó, também ó, esse aqui, é pequeno esse aqui, esse aqui corta mais, mais grande, pausa Juliano, daí, pausa, daí, agora. Força, rodou, força, rodou, oi, tá, me melou com a minha roupa. E aí? E aí? E aí 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 Tamanho Mandiocão E aí Adeus E aí Olha vocês no chão, não sei o que eu tinha, mas não pode foi. Ahn? Já pode limpar. Shhh, você doido. Fica a beleza, tá? Tá tocando aqui, ó. Não, mostra aí. Mostra. Por quanto? Não gostou ainda. É docinha. Chega, né? Cidatinho, meu turma. O dia que você tá descassando vai cortar o dedo aí, ô bichão. Agora que tá fácil descascar. Ó o tipo. Vou cortar a mesma panela e tudo daí, eu posso ficar à vontade. Ô médico, nós vamos precisar daquele negócio lá mesmo, viu? Do... 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 Não, eu vou gravar. Tá bom, né? Do... 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 Ai, gente. Ô, me pode começar mais velho. Ai, bonito. Ó. A gente vai fazer uns 20 por 20 anos. Isso. Então... Do... Ó. Uau. Já ta... É pra não cortar assim. Hum. fazendo o making of making of sabe o que é o making of daí né, fica bom assim que ela gosta ó, quer ver? Pedalinho Pedalinho ali ó